ali ó o mercedão na quatro patas careta o carro né e o nosso tá lá eu fui na Bahia e voltei sem toalha esqueci a toalha e ficava me enxugando com a camiseta vê se pode um troço desse você tá doido vamos descer no navegante cara e descarrega o carro depois fazer uma coletinha no Itajaí e uma no Floripa pro Fortaleza se tudo der certo aí ó carregar de grama foi carregado lá em Tapetininga descarregado o navegante ali na obra que tá tendo viaduto ali esse adesivo aqui ficou muito louco meu Deus do céu descarregado ali no navegantes na obra que tá tendo viaduto ali o caminhão não tá 100% de bateria senta doido essa carreta tá vazando, né vamos lá vamos lá vamos lá pode ser atropellado caiu o pontão seta doido vamos lá você tá doido o risada Fernanda se é a serraçãozinha se é a serraçãozinha vamos variar vamos ver se aqui nessa curva aqui acho que não vai pegar acho que não vai não vai prova que não é muito fechada escadinha não pega mas temos aí, ó descarregar a grevinha ali depois de manhã cedinho fazer a coletinha então já ir no ir no Floripa e já era só subir pra Curitiba tem que ir no no eletricista, cara senão o treinador não tá cagando a bateria que no vidro não vai aparecer mas aqui nesse ponteirinho aqui, ó onde tem esse zero aí e essa barrinha vermelha e uns cinquenta aqui o outro lado ali tá bem apagadinho mas tem o mais cinquenta e tem o ponteirinho eu não vou ligar ali, gente ali, ó aquele ponteirinho ali tinha que estar no mínimo no meio dessa barrinha cinquenta aqui, ó e daí a o alterador tá carregando certinho e agora ele tá no meio quando ele tá no meio é que ele não tá carregando bem aí quando ele tá no vermelho é porque ele não tá carregando nada sei lá que o alterador é novinho tem o que que passa com a cabina pra ver é só um fiozinho desgatado ali atrás Vamos ver o que que vai acontecer, ó, alguém, se alguém tiver uma dica, o que que faz pra tirar esses arranhão aqui, ó, do painel, eu tô com medo de meter massa de poli aqui e arranhar o resto, tem que ter alguma coisinha pra tirar esses arranhãozinhos do painel, pra ficar bonitinho, serinho, né, sentar no olho, vamos dar ali aos gurises, tá fácil fazer pegaços com o cara no chão, quando eu quero que pegue, ela não pega, e quando não tem necessidade de pegar, ela pega. E aí, gurizada, agora são exatamente 6 horas da manhã, cheguei aqui na obra aqui do navegantes, parei no postinho aqui, que deu um postinho do lado ali, desenvanei, dobrei minha zona, guardei as cordas aqui, porque aqui eu não sei como é que é a descarga, porque eu não sei se é na velha da pista, não sei, né, banhado é no lugar que tem banhado, aí já viu, né, aí o cara andar no meio do banhado pra desenrolar caminhão, jogar lá no banhado pra dobrar não dá, né. aí, vamos ver agora aqui, onde é que é certinho, tá melhor jogar pro chão. Aí Guilherme, a palavra que vem se botar no canteiro, viu? Cê tá doido. E aí, vamos ver agora. E aí, ó, chegamos aqui na obra. Cê tá doido. Carro desenronado, pá. Só esperar pra desenronar, pra descarregar. A grama é pra pôr aqui, ó, nos canteiros, aqui, ó. É o escurinho. Aí, velho, sentiu, ó, na beirinha, né. E eu vou fazer uma coleta do outro lado, aqui. Pertinho, lá, uns 8km. A grama é de tapetinha, velho. Cê tá doido. É só esperar os caras chegarem, pra ver onde é que vai descarregar. Se vai descarregar aqui mesmo, se vai descarregar mais pra frente, lá. Tá bom, dá uma aguardada. Aí. E carro doido. Ficou top na 3-eixos? Achei que ia ficar estranho. Mais top que na 2-eixinho? Cê tá doido. Ergonizada. Os caba tão descarregando ali, ó. Esse nosso celular zoom tá bem loucão. Então, ó. Descarregando. Jogando a grama pra puxar, mas gritando no pátio. Tá. O resto, olha lá, eu sei, né, que eles vão descarregar. É isso aí. É isso aí. Também o Barça que não pegou. Só um lugar pra mexer nessa alternadora. Não sei se eu vou mexer aqui ou se eu mexo lá em Curitiba. Não, tô carregando a bateria. Tá carregando, mas ganha um pouquinho. Sai logo. O que é? O turnador novo ia acontecer isso, olha. Não tem coisa pior do que o cara ficar empenhado com um atalho de bateria. Sem bateria. Meu Deus do céu, mas é... Meu Deus do céu, mas é... Cê tá vendo? É o meu de guardar. Agora aqui não vou tirar o caminhão. Tira a outra coleta do Belão, velho. Se é demorada, não. Tomara que não seja, mas eu cheguei aqui o caminhão. Vou pra outra. Olha aí, se não for demorada, vem da rua. Tá carregando o caldo. E aí, para o... E aí, vou direto ir a Curitiba lá. Tem que montar o escape lá, tá aqui. Tem que montar o escape, é um montanador, tudo certo. Tem que montar o carro. O patrão queria que eu lavasse o caminhão aqui, mas eu não vou lavar. O tempo tá pra chuva. Só pra jogar dinheiro fora. Deixar pra lavar lá em cima, lá. A pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.